MENTIRA Passava o verão, água e pão Dava o meu guinhão por um grande amor MENTIRA Eu botava a mão do fogo em campo Com meu coração de viador Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito Exijo respeito, não sou mais um sonhador Chego a mudar de calçada Quando aparece uma flor E dou risada do grande amor MENTIRA Foi muito fiel, comprei anel Botei no papel o grande amor MENTIRA Reservei hotel, sarapatel E lua de mel em Salvador Fui rezar na sede da São José Que eu levava fé num grande amor MENTIRA 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 Pagou a nossa despesa Beleza A hora do bom me deixa Se queixa A queixa Que coisa mais amorosa A rosa A rosa E o meu projeto de vida Bandida Cadê minha estrela guia Bandida Esquece na noite escuro Mas jura Me jura Que um dia volta pra casa A casa O Instação Cultura de hoje é uma homenagem a Chico Buarque de Holanda em 2014 faz 50 anos do lançamento da primeira música de Chico que se chama Tem Mais Samba e ao longo dessas 5 décadas de trajetória o Chico compôs com muita gente bacana foi parceiro de muita gente legal, enfim Sim, fez música com muita gente Milton Nascimento, Edu Lobo Francis Raimi Vinícius de Moraes Tom Jobim pessoal bacana Uma trajetória que além de composições musicais ele também fez canções para musicais como por exemplo O Grande Seu Comitico tem as próprias peças que ele fez ali O Pera do Malandro Fada Viva E teve também as suas músicas gravadas por grandes nomes da música popular brasileira Elis Regina Sim, Gal Costa Nara Leão Elis Regina Elba Ramalho e grandes outras Mercedes Sosa inclusive E estão aqui conosco nessa homenagem a Chico Buarque os integrantes das bandas Carne de Panela Tribo Brasil e Roda Viva eles que fazem o espetáculo O Maestro Malandro e o Poeta Qual é o site do projeto de vocês? www.omaestromalandropoeta.com.br Bom, vamos apresentar de novo o pessoal que está aqui hoje nesse especial a Chico Buarque O Gabriel vai apresentar para a gente No contrabaixo Juliano Luz Guitarra Vocal Eduardo Arezzo Violão Matias Pinto Cavaquinho Bandolim Vinícius Ferrão Na flauta Felipe Borer Na percussão Jefferson Azevedo Gabriel Cabelo Na bateria Lucas de Lazana E eu estou aqui então com o Gabriel Maciel e com o José Leandro Luz eles que são os vocalistas desse projeto O Maestro Malandro e o Poeta O Estação Cultura de hoje que é um especial em homenagem a Chico Buarque está terminando e agora a gente vai ouvir que música? Tinha um pupurri que é composto pelo grupo mesmo Pupurri Malandro a gente chama Legal Vamos lá então Vamos embora Até a próxima edição O malandro Natureza Senta Senta A mesa Do café Bebe um gole De cachaça Acha graça E dá no pé Um malandro na praça outra vez Caminhando na porta O malandro Andra assim de viés Deixa balançar a maré A poeira senta no chão Deixa abraço virar um salão Que o malandro é o varão da ralé Você tá pensando que é da alta sociedade Ou for montar exposição De souvenir de gringo Ou for fazer a fé no bingo Enchar de caridade Eu não sei não Eu não sei não Só sei que você Vem com fagocloque Very well my friend A curriola Tem um troço O nego não entende E deita E rola E sai comentando Que grande malandro É você Você tá fazendo piada Vai querer que eu chore A tua estampa Eu já conheço Do museu do império É o mausoléu De cemitério Vira de folclore Eu não sei não Eu não sei não Só sei que você Vem com reco Reco Birimbau Farofa A curriola Tem um treco O nego faz Galhofa E deita E rola E sai comentando Que grande malandro É você Que era um sujeito Tipo jovial Agora até mudou de nome Você Infelizmente Continua igual Fala bonita E passa Vai ver Você ainda vai virar Trabalhador Que horror Trabalho Na minha negra E morro de calor Falta malandro Se casar e ser avô Você Não sabe nem o que é o amor Malandro Infeliz Amor Eu não sei não Só sei que você perde a compostura Quando eu pego o taco A curriola Não segura Nego Coça o saco E deita E rola E sai comentando Que grande malandro É você Eu não sei nem o que é 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 o